Olha aí pessoal, estamos na torre do castelo e aqui é literalmente uma masmorra, não dá pra ver muito né, mas enfim, aqui é um castelo com masmorra mesmo, vamos subir aqui agora na torre, está meio escuro, acho que não dá pra ver muito bem, uma janelinha aqui. Eu acho que, isso aí está com cara de material da torre, olha lá, parte da torre, vamos subir, vamos subir. Olha, tem uma maquete aí, estamos dentro dessa torre aí, vamos ver um pouco aqui a vista, é a vista ali do pátio de entrada, vamos ver do outro lado, ver se a gente vê o rio. Ah, tem um pedacinho só do rio, vamos ver aqui, peraí, apesar que daqui a pouco lá em cima a gente vê melhor né, vamos continuar. Olha lá, olha o sino da torre, caramba né, estamos aqui no campanário. Olha lá, olha lá, agora dá pra ver o rio legal, bacana né, vamos continuar, estamos chegando. Nosso amigão está voltando, obrigado. E olha lá, opa, olha, chegamos. Bom, bonito né, bem bonito, bem bonito, tem um vale, um rio né, que corta a cidade, na verdade ele pega em alguns lugares da cidade. Isso aí.